Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde, deputada Alana, deputado Fábio Silva, deputado Coronel Salema, deputado Val, subtenente Bernardo, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, rainha da Zona Oeste, a nossa querida Lucinha, deputado Márcio Pacheco, deputado Zaca, vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei 5712 de 22, de autoria deputada Alana Passos, que dispõe sobre as permissões administrativas para a exploração do serviço de bug turismo no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. De turismo favorável com as emendas de CCJ. De transporte favorável com as emendas da CCJ. Defesa do meio ambiente favorável com as emendas da CCJ. De trabalho, legislação social e segurança social, com as emendas da CCJ. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, com as emendas da CCJ. De orçamento, com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Célia Jordão, Márcio Pacheco, Carlos Mink, Márcio Canela, Carlos Macedo e Márcio Canela. Antes de eu colher os pareceres sobre as emendas, boa tarde a todas e todos, assessoria, imprensa, da janela. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputados. Pareceria favorável... Pareceria favorável a emenda 9, favorável com sub-emenda 1, 4, 6 e 14, favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 7 e 10, prejudicadas as emendas 3 e 12 pela emenda 2 da CCJ, 11 pela emenda 1 da CCJ, 20 e 26 pela emenda 7 da CCJ, 21 pela emenda 8 da CCJ, 23 pela emenda 10 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos, mesmo sendo autora, substitutivo. Boa tarde, presidente. Meu parecer é favorável acompanhando todas as emendas que a CCJ citou. Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Presidência designa relator, deputado Márcio Pacheco. Acompanha a CCJ. Pelo Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputada Marta Rocha. Elogiando a iniciativa da deputada Alana Passos, o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. A presidência designa pela Comissão de Trabalho, deputada Marta Rocha. Renovando os elogios à deputada Alana Passos, o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais, com designação da presidência, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6043 de 22. Depois declaração. De autoria, deputado André Siliano, que obriga o Estado do Rio de Janeiro a reparar as famílias das vítimas denominadas Chacina de Acari. Veneno de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e Orçamento. Ao final, vou ser encerrado. Pela Comissão de Constituição, deputado Márcio. O parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidência designa, deputado, deputada Marta Rocha. Justa e merecida parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vossas excelências. Essa é uma história triste da década de 90, onde grupos de jovens foram teoricamente sequestrados e até hoje não apareceram. São 11 jovens. Existe uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos... Não é de Direitos Humanos. Interamericana é de Direitos Humanos? Então, existe uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que o Estado brasileiro possa reparar essas famílias. E não só com recursos financeiros, não só materialmente, mas também imaterialmente, como uma recomendação para que se faça uma... Deputada Elia. Deputada Elia. Se faça um memorial. Fugiu, mas veio a memória. Um memorial em relação às vítimas. Então, nada mais que justo. Aqui, quero agradecer aos senhores parlamentares que não propuseram nenhuma emenda. Fico feliz. E eu já conversei, inclusive, com o Nicola em relação a esse tema, em relação também ao tema dos filhos separados. Então, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Eu não sei se vossas excelências já ouviram falar sobre filhos separados. Senta aqui. Espera aí. Já ouviram esse tema? Na década de 50, 60, quem era identificado com rancenise era isolado. E esse isolamento causava o afastamento dos familiares, especialmente dos filhos. Era meio que uma polícia da vigilância sanitária do governo do Estado. Então, é um caso que é mais que direitos humanos. Nós já aprovamos aqui o projeto de lei, o projeto de grande alcance social, mas mais que isso, é reparação, não é indenização, é reparação. Já estou sabendo que tem já um parecer da Secretaria de Assistência Social já favorável para que o governo possa sancionar a lei. Então, a gente pede atenção ao líder do governo para que possa nos ajudar no programa para que a gente possa transformá-lo em lei e reparar esses filhos que foram apartados dos pais violentamente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5.328A de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Festival Internacional de Imagens Submarinas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 4.64 de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a vedação de envio de boletos de propostas decorrentes de oferta de produtos ou serviços sem a solicitação prévia do consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 1881 de 20, de autoria do deputado Dr. Serginho, que altera a lei 8.559 de 8 de julho de 2019, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir o dia estadual da conscientização da fibromialgia. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 352617, da autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, dos quilombos Cambucá, Aleluia e Batatau, localizada no Novo Horizonte sem Número, Campos dos Goitacazes, RJ, CEP 28.125.000 e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Cultura favorável de assuntos municipais e do movimento regional favorável e de orçamento favorável, com voto em separado do contrário do deputado Anderson Moraes. Relatores, deputado Chiquinho da Mangueira, Anderson Nogueira, Gil Viana e Márcio Canella. Em discussão, não vemos quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai aprovado em primeira, vai retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 11.29 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, que concede medalha a Tiradentes, seu respectivo diploma ao Coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Eu sei que você não vai colocar para votar, mas não foi nem publicado. Só publicar, porque não foi publicado. Para publicar, não é nem publicado. Marquinhos hoje? Não, Marquinhos. 7 de junho, hoje é nosso. Projeto de resolução 12.22 de 22, de autoria do deputado Mônica Francisco, concede o prêmio Ruth de Souza a Milton Gonçalves. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 12.97.22, de autoria do deputado André Siciliano, concede a medeira Tiradentes, seu respectivo diploma, ao senhor José Alberto Simonetti, advogado e presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o AB. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator, deputado Rosenberg e ex. Em discussão, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 12.99.22, de autoria do deputado Max Lemos, que concede o título de bem-emérito ao atleta Frederico Chaves Guedes. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator, deputado Rosenberg e Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3773 de 2021, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que assegura às mulheres o direito do pagamento de meia entrada em eventos culturais, esportivos e lazer, no dia 8 de março de cada ano, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Direito da Mulher, da Cultura, de Esporte e Lazer, de Economia e Orçamento. Deputada Marta, depois faz favor. Para emitir, para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade. Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados, assessores, funcionários, TV Alerj, pessoas que estão assistindo a TV Alerj. Trata-se de um projeto de lei, 3773, que assegura às mulheres o direito do pagamento de meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. No dia 8 de março de cada ano. Projeto maravilhoso, não é, Mônica? No dia 8 de março, Dia das Mulheres, queria até ser eu a fazer esse projeto. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que ela tem o direito a ir a eventos culturais, esportivos, de lazer. Foi o Valdeci da Saúde. Parabéns, Valdeci. Vamos pedir todo mundo para ser coautor. E aí, presidente... Fizeram duas emendas. Nós mandamos as emendas. A primeira emenda, ela fala o seguinte, no artigo 3º, O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado, de Cultura, Economia Criativa e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, deverá regulamentar esta lei. E a segunda, presidente, fica assegurada às mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o pagamento de 50% do valor efetivamente cobrado para o ingresso em estabelecimento e ou casas de espetáculo. Comércio Oeste. Museu, exposição. Então, nós estamos botando, além da gratuidade, nos eventos, se for exposição e museu, também pagar 50% se nós não conseguimos a gratuidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. Senhor presidente, para as mulheres, eu acho pouco. todos os dias. Começa por aí. Mas, de qualquer maneira, claro, as mulheres, elas têm... Eu acho que o importante é o respeito que deva-se ter de forma permanente em relação à mulher, a colocação dela na nossa sociedade, como que deve ser posta e ter a garantia de que não pode ser diferente de forma alguma. Aliás, na Comuna de Paris, 1871, está lá já gravado que as mulheres terão os mesmos direitos que os homens em tudo, e em tudo mesmo, e acabou. De qualquer maneira, parabéns, e o voto é favorável. Presidente. pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado Elton Dias, Elton José, perdão. Presidência designa, não, está aqui, deputado Daniel Librelon, que é membro. E aí? Foi bom ontem, não? Sr. Presidente, o voto é favorável. Pela Comissão de Economia, o deputado Valdezio Carneiro. No mérito, parecer favorável, saudando a iniciativa do deputado Valdezio da Saúde em celebração às mulheres por ocasião de 8 de março. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. São de vossas excelências. Deputado Luiz, deputado Alucinha. Eu queria fazer uma proposta ao deputado Márcio Pacheco e à vossa excelência. Posso falar, deputado Márcio Pacheco? No projeto, deputado Valdeci, do Dia Internacional da Mulher, eu fiz duas emendas. A número um, seu presidente, eu retiraria para facilitar. E a número dois, que fica assegurada, as mulheres, em comemoração ao seu Dia Internacional, o pagamento de 50% do valor efetivamente cobrado para o ingresso em estabelecimentos. Eu, caso, é de espetáculo, deputado Márcio Pacheco. Eu aglutinaria parques aquáticos e infantis, zoológicos, exposições, feiras, além de praças e eventos esportivos, e demais locais que promovam eventos de lazer, entretenimento e difusão cultural no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, seu presidente, se ele acatar a dois, que é na linha de abrir a meia-entrada, ele absorve na CCJ e a gente aprova no dia de hoje. O presidente da CCJ está acenando aqui, seu presidente, positivamente. Ele absorve a emenda modificativa a dois, eu retiro a um e a dois, porque ele absorveu, e o senhor aprova no dia de hoje. O senhor viu, presidente? Minha parte, o líder, eu chamo os trabalhos à ordem, tira um e vossa excelência dá outro parecer. Pode ser? Lembrando que está em primeira discussão, retorna para a segunda discussão. O senhor pode ir? O presidente chama os trabalhos à ordem e vamos escolher o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Concluindo, já está em primeira, então, apenas com emenda, presidente. Prejudicada a emenda número 1, a número 2, acatada. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 4209, de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a implementação do programa Tatuando pela Vida no Sistema de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que possuam serviços de saúde relacionados aos câncer e aos tratamentos de queimaduras. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Saúde e Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, vou solicitar a V. Exª que remeta a CCJ, porque há possibilidade de anexação ao PL 1361 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis. A presidência defere pedir a V. Exª. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar, passa a palavra a deputada para a declaração Alana Passos. Presidente, antes de mais nada, eu gostaria de estar agradecendo a V. Exª por ter trazido novamente esse projeto à pauta depois da conversa que eu tive com o deputado Dionísio Lins. Quero agradecer também ao presidente da CCJ, o deputado Márcio Pacheco, também, pela sensibilidade após o nosso diálogo. E já quero oferecer também a coautoria ao deputado Dionísio Lins. Falar sobre esse projeto, para mim, essa aprovação é de suma importância, porque estive de perto, vi com os meus olhos, andei pela cidade de Arraial do Cabo, Cabo Frio, com os bugueiros da cidade, e vi a necessidade que a classe dos bugueiros precisava de uma permissão para se trabalhar da melhor maneira possível e legalizada. Ou seja, é dar de fato a dignidade que eles merecem aos trabalhos que eles fazem com tanto amor, com tanto carinho e com tanto zelo. E também, por ser presidente da Comissão de Turismo e saber que o nosso Estado, ele é tão rico em pontos turísticos, e saber que os bugueiros são um desses braços que tanto nos auxilia para manter o nosso turismo, o nosso Estado, no patamar que está. Então, parabéns a eles por essa aprovação desse projeto e agradecimentos aos senhores. Deputada Mônica Francisco. Presidente, eu também tinha pedido um pela ordem, é só a declaração agora? Posso? Não, deputado, é porque a declaração tem... Também pedi declaração. Então, agora só a vossa excelência está escrita. Ah, então, deixa eu fazer meu pela ordem. Pela ordem vai no sentido de solicitar a vossa excelência mais uma vez que, encarecidamente, possa intermediar, junto ao governo, o deputado Márcio Pacheco está aqui também, em relação ao envio da mensagem da lei do piso, nós temos um deadline do dia 30 de junho. Então, acho que essa reivindicação que já foi feita a vossa excelência com várias reuniões, com o Conselho do Trabalho, na categoria dos trabalhadores, também reuniões com vossa excelência, deputado André Siliano, nosso presidente, que tem sido para nós um aliado importante, não só para mim, para a Comissão de Trabalho, mas para todos os deputados aqui, nessa intermediação com o governo, num país de 33 milhões de pessoas com fome, num estado onde mais de 57% são mulheres que chefiam família, as seis faixas que nós temos aqui no nosso estado, que dependem, Márcio, dessa reacomodação, enfim, dessa atualização, é fundamental, está inviável, inviável para essas categorias a subsistência. Então, nós pedimos ao nosso governador que tenha sensibilidade, que nós possamos minimamente dar dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro. Então, deputado André Siliano, tem se esforçado, mas, Márcio, a resposta do governo não chega. Eu sempre brinco com vossa excelência, o governador devia beijar o seu pé, porque para liderar o governo desse estado, aqui nessa casa, tem que ter muita coragem, porque, respeito a categorias tão importantes, tão basilares, como as empregadas domésticas, os porteiros e outras categorias que dependem, deputado Enfermeira Regiane, e vossa excelência sabe muito bem, dessa atualização e do envio da mensagem da lei do piso. Hoje, é dia 9 de junho, nós temos 21 dias para que isso aconteça. Meu, pela ordem, vai nesse sentido. Pois não. Não, deputada, eu... Deputada Enfermeira. Obrigada, eu estou numa parte dela, dou a parte, dou a parte, mas... É porque, presidente, é muito importante isso. Desde que a gente está aqui dentro, nós, o senhor, todos os deputados aqui, que já têm vários anos de mandato, todos os anos, presidente, o governo sempre encaminhou a mensagem aqui para dentro da casa, não é verdade? Sempre. Nem que fosse aquele pouquinho de reajuste, ele mandava. E eu vi, havia aquela, aquela conversa, aquela reunião de líderes, a gente chegava num acordo com os trabalhadores, está um absurdo, está um absurdo isso. Então, deputada Mônica, a senhora tem toda a razão e o presidente sabe disso também. O presidente tem sido um aliado. Presidente, eu tenho meditado no livro de provérbios esse mês. E hoje, dia 9, ouvindo provérbios hoje, tem uma, um versículo bem importante. A gente precisa de sabedoria, de discernimento, precisa de mais humildade, porque a arrogância precede a ruína. A gente precisa de mais humildade no governo do Estado. Em algum momento, a ruína vem, a humildade precede a honra e a arrogância precede a ruína. E quem se alia, se arruina também, se arruina por omissão, porque nós temos pessoas passando necessidade nesse Estado. É impossível que aliados de Cláudio Castro, aliados de Bolsonaro, não vejam 33 milhões de pessoas com fome nesse país. Mais de 50% desse país está em segurança alimentar. Isso quer dizer, não sabe se vai comer a próxima refeição, que é pelanca e osso. A gente não tem que... Ah, esquerda. Gente, é inadmissível você ser uma pessoa que se diga cristã e se recolha, se omita em relação a isso. Nenhum cargo político vale isso. A gente viu o governador do Estado ser empitimado aqui por conta da sua arrogância. A arrogância precede a ruína. Uma hora ela chega. Então, assim... Deputada Mônica, deputada enfermeira, eu já fui até onde eu podia ir, porque a mensagem, infelizmente, não depende de nós. Depende do Executivo. Com certeza. Posso garantir, Vossa Excelência, que eu fiz quase tudo. E as categorias sabem do esforço que Vossa Excelência faz. E nós sabemos que, em relação ao piso, isso está muito mais afeto a... Uma pequena parcela de quem tem a carteira assinada, que sempre muito mais afeta as domésticas. Mas, mais que isso, Vossa Excelência falou, em 2020, nós tínhamos 14 milhões de brasileiros passando fome. Em apenas dois anos, esse número mais que dobrou. Hoje, temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é muito triste. Enquanto... E grave. Enquanto isso, o governo preocupado em subsidiar gasolina para rico. É verdade. é inadmissível. Desculpa, presidente. Assim, porque o senhor é um homem que vem do povo, a gente vem do povo, a gente anda na rua, porque a gente é político que bota a cara. A gente vai para a rua, a gente fala com as pessoas, a gente vai para a favela, a gente fala com todo mundo. A minha família não é herdeiro. O meu marido é desempregado há quatro anos. Não vai trabalhar mais, vai estar com mais de 60 anos. Então, eu não venho. E muita gente aqui. Então, a realidade da vida está na casa dos familiares, dos funcionários dessa casa. Então, é inadmissível. A gente tem um milhão de armas, hoje, por exemplo, na mão de civil, menos do que a gente tem nas forças militares desse país. Então, assim, esse é o Brasil que a gente vive hoje, o Brasil da fome. Sabe? Então, assim, minimamente que o governador do Estado, como cristão que ele diz que é, que ele minimamente saiba do peso que tem daqueles que têm o poder e colocam muito mais o poder na frente do que o coração. Claro que o coração é para ser usado em determinados momentos, mas principalmente nesse. Eu queria só declarar voto também, presidente. Já, primeiro, saber de vossa excelência, se vossa excelência daria coautoria no seu projeto, 643, não vai dar não. Mas eu quero saudar a importância e a urgência desse projeto de lei, presidente, porque vossa excelência traz de forma muito importante a memória num período em que chacinas foram naturalizadas, até porque a gente tem um Estado democrático de direito. Infelizmente, o Brasil já já alcança a marca de mais de um milhão de encarcerados, mas, viu, deputada enfermeira Rejane, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, nós aumentamos em 49 mil, vai ser bem rapidinho, em 49 mil mulheres encarceradas, grande parte delas não passou por audiência de custódia e foram encarceradas por furtarem alimento. então, assim, vale dizer que a importância de trazer um projeto como esse, em que a gente precisa desnaturalizar o desaparecimento durante a democracia, na vigência da democracia, a gente precisa humanizar e redemocratizar as nossas forças de segurança pública, não se redemocratizaram com o fim da vigência do período militar, da ditadura civil-militar e empresarial, que banhou de sangue a nossa bandeira e a gente precisa de um Estado que garanta a vida da sua população, por isso, parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto e pedir a coautoria. E também agradecer a Casa pela aprovação da entrega do Prêmio Ruti de Souza ao Milton Gonçalves e reconhecimento a toda a sua contribuição inegável, todo mundo aqui sabe, e do quanto ele foi importante, o primeiro brasileiro a ganhar o Emmy Internacional em 2006. Então, saudar essa Casa e saudar a memória do nosso já ancestral, griô, Milton Gonçalves. Obrigada, presidente. Está da enfermeira. Não vou demorar muito não, porque eu sei que o senhor está com pressa, tem muita coisa que o senhor pode fazer pela gente, presidente. Eu sei disso, porque o senhor nesta casa está dando o show, como diz o Imperador de Madureira. Mas, brincadeira à parte, presidente, nós ontem lhe procuramos e o senhor atendeu muito bem o pessoal do plano de carro, carreira e salário. Oi? Isso. Nós estamos trazendo aqui essa reivindicação do plano que, para a gente, é fundamental. Falamos com o deputado Márcio Pacheco também, porque o plano foi aprovado aqui na Casa. Está resolvido? Mentira. Presidente, o senhor não tem palavras, eu não tenho palavras para agradecer. Eu tenho certeza que o funcionalismo lhe agradece demais, porque só o senhor mesmo para resolver. Eu estava dando uma entrevista lá em cima e falaram que esta Casa Legislativa no Brasil inteiro é a única Casa Legislativa que na atualidade está votando e aprovando legislações sociais. Mesmo com toda a dificuldade que a gente está passando no Rio de Janeiro, com o regime de recuperação fiscal, com todas as dificuldades de enfrentamento na economia, nas outras áreas, essa Casa está de parabéns com todos os deputados sobre a presidência de V. Exª. Então, não vou nem terminar a minha fala, só agradecer que o pessoal do PCCS da saúde precisa ser visto e a gente agradece ao presidente, ao governo, ao líder do governo, todo mundo. Viva a saúde no Estado do Rio de Janeiro. Amém. Amém para quem é de amém, acé para quem é de acé. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrado. Até lá, presidente. Só fazer um registro após a... Quando o senhor recomeçar, por favor. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 9 de junho de 2022. A presidência convida a deputada competentes, elegantes, inteligentes, delegada, doutora Marta Rocha. Mascaína. Presidente da comissão de sinal. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 53ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Deputado Márcio. Eu só queria fazer um registro, senhor presidente, na fala do deputado enfermeiro Regiane. Dizer que essa luta do PCCS, primeiro, uma luta valorosa, necessária, fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, uma luta que não é de individualidades ou de individualismos, é uma luta coletiva feita por esta Casa, por deputados que ombrearam essa luta e das maiores e de todas as matizes. Deputado enfermeiro Regiane na saúde, que é vasta conhecedora do tema, deputado Marta Rocha, que preside a comissão brilhantemente, deputado Valdeck, um educador, nós da liderança de governo empenhados em achar de todas as maneiras aquilo que acomodasse e atendesse o servidor, vossa excelência pilotou de forma brilhante, deputado domingo e fim. Quero ressaltar que esta conquista que levou 40 anos para acontecer, uma luta muito antiga, muitas pessoas inclusive vieram a falecer no meio desta luta pela idade, pela doença e as comorbidades. Então, presidente, eu não posso deixar de ressaltar que assim como ela é uma marca da Assembleia Legislativa, da luta de todos esses dos quais eu aqui me referi... Você falou da deputada Marta Rocha? Falei da deputada Marta Rocha... Falei do deputado Luiz Paulo? Falei do deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputado Valdeco, deputado... Falou de quem remeteu a mensagem para cá? Falei que vossa excelência é o grande... De quem remeteu a mensagem para cá? E eu queria dizer, senhor presidente... Quem remeteu a mensagem para cá? Você... Quem remeteu? Governador Luz Fernando Pesão. Eu queria dizer... Depois de muita conversa, depois de muito convencimento... Por isso que eu disse, é uma luta muito antiga. E eu quero dizer, como líder do governo, não posso deixar de... de... endossar que o PCCS saiu do papel para a vida do servidor no governo Cláudio Castro. E é por causa dessa realidade. Não foi não foi do governo Wilson Witzel, do qual o governador Cláudio Castro era o vice-governador. Ele saiu do papel, está no coração das pessoas, está no contra-cheque do servidor por causa de uma atitude séria, de uma gestão responsável do governador Cláudio Castro. Então, é uma grande homenagem para esta casa e aos senhores deputados e deputados que lutaram pelo PCCS e a minha singela homenagem do líder do governo ao governador Cláudio Castro que tirou o PCCS do papel e está efetivamente realizando na vida das pessoas o melhor. Vamos lá. Vou ressaltar. Presidente André Celiano, eu também queria me somar a essas falas, serei breve. Estou lembrando que, salvingando, ainda na interinidade de V. Exª na presidência da Casa em 2017, esse pacto foi celebrado e escrito a várias mãos, desde aquele período V. Exª nos liderou. Quero ressaltar a perseverança do movimento PCCS já. Na semana passada ou retrasada, Marta Rocha, Luiz Paulo, enfermeira Rejane e eu fizemos uma homenagem ao coletivo PCCS já com a presença do deputado Paulo Ramos. É muito importante que essas pendências tenham sido resolvidas, deputado Márcio Pacheco, porque, além da discussão, digamos, do plano de cargos propriamente dito, dos interesses legítimos dos servidores da saúde, está em jogo também, Rejane, nesse debate, deputada Marta Rocha, está em jogo a defesa do SUS, a defesa do Sistema Único de Saúde, que não é uma abstração, é feita de hospitais, é feita de unidades de saúde e é feita de servidores e servidoras que trabalham nessas unidades de saúde como V. Exª. portanto, parabéns à Assembleia, parabéns ao movimento social PCSS já, muito importante que tenhamos concluído esse dossiê e vamos garantir a todos e todas servidores da Secretaria de Saúde e do IASERJ os dispositivos que constam no plano votado há quase quatro anos. Parabéns à nossa luta. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei complementar 64 de 22 de Autoria da Defensoria Pública mensagem 1 de 22 que altera a lei complementar 6 de 12 de maio de 1977 da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emenda na legislação condicional complementar e códigos favoráveis servidores de público favoráveis de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favoráveis. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Alexandre Freitas, Flávio Serafim e Márcio Pacheco. Pendentes de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, legislação condicional complementar e códigos servidores de público e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu não posso deixar de saudar aqui a presença neste plenário do querido amigo e sempre muito presente, defensor geral do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, doutora Carmen, os demais defensores que têm lutado muito por essa, muito por esta pauta. Quero dizer, senhor presidente, agradecer a vossa excelência, a assessoria da presidência, da CCJ, da liderança de governo, que trabalharam de forma a tentar buscar todo o consenso possível no texto final, com a colaboração da toda a equipe da Defensoria, do Ministério Público, ainda que não estivéssemos aqui tratando de um, estamos aqui tratando do tema da Defensoria, mas a colaboração foi mútua, Ministério Público, Poder Legislativo, Defensoria, Poder Executivo, enfim, tudo para que nós conseguíssemos o consenso. E, como é o fino tom desta casa, alcançamos, deputado Zaldeck, deputado Luiz Paulo, um bom termo. Então, o parecer que lei, o substitutivo, ele é fruto de um amplo trabalho, um amplo debate, fruto de consenso, que eu tenho certeza que só ajuda o Estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável às emendas 5, 6, 7, 11 e 12, favorável com subemendas emendas 1, 16, 26, 28, 32 e 36, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 3, 24, 33 e 37, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 27 e 34, prejudicadas as emendas 30 pelo acolhimento com subemenda da emenda 1 e 31 pelo acolhimento com subemenda da emenda 16, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Legislação Constitucional e Código, deputado Bruno Dauari, deputado Alexandre Freitas. Cadê o problema? Está com Covid? Qual é a condição? Eles não prestam atenção no que está acontecendo e... Ah, não, só, só ver aqui. Bom, põe a gente. Entendi. Obrigado. Obrigado. Vamos, Alexandre, senão eu vou designar... Contrário, presidente. Então, já sabíamos que era assim. Posso divergir? Comissão de Servidores Públicos... Posso divergir? Não, não, vamos votar para o CCJ. Vamos dar um destaque ao nosso amigo, não. Ele é contrário, sempre. Servidores Públicos... Se a 15, a 16 e a 17 fosse aceita, eu seria favorável, presidente. É. Vamos tirar o imposto de tudo para a V. Exª ter que fazer... Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Márcio Pacheco, V. Exª, pelo esforço de garantir esse projeto com uma redação digna com a importância que ele tem. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a melhor Defensoria Pública do Brasil, justamente porque se esforça para ampliar o sentido do acesso à justiça no nosso Estado, um Estado tão marcado pela desigualdade, pelas vulnerabilidades sociais, pelas diferentes formas de violência que atentam contra uma parcela da nossa população. Mas eu não poderia deixar de destacar também que esse papel se tornou tão importante porque forças do atraso atuaram o tempo inteiro para tentar decepar as prerrogativas da Defensoria que têm sido justamente tão importantes para garantir o direito da população. Nesse sentido, o parecer é favorável às emendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 31 e contrário às demais emendas. É esse o parecer, presidente. Pela comissão de orçamento o deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos salvo os destaques que vai ficar um único destaque em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere da comissão de construção e justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados salvo o destaque. Declaração de voto. Declaração de voto também. Salvo o destaque. A sobre a mesa emenda número 37. emenda número 37. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Eu aprovado o destaque da emenda 37. Segue a matéria original para a sanção. eu chamei a atenção dos interessados. Eu estou avisando aqui. eu ainda chamei a atenção da eu ainda chamei a atenção. Sr. Presidente, pela hora. Presidente. Presidente, eu entendo o regimento de vossa excelência, mas se tem alguém aqui que lutou para fazer o texto a consenso, foi aqui com o presidente da CCJ. Vossa excelência acabou de destacar um texto, fazer um destaque. pela aprovação. Eu ainda chamei a atenção dos interessados. Essa matéria está passada, Tamásio. Não faça discussão aqui que essa matéria já passou. Presidente, não... Aprovou o destaque suprimindo a emenda 37. Presidente, eu acho que isso... Nós tratamos isso, nós tratamos isso, não foi uma nem duas, foram várias vezes. O senhor acha que está... Eu não acho nada. O senhor está agindo, o senhor está usando o regimento para... Eu acredito ao presidente do parlamento. Eu não acho nada. Presidente, eu não chamei a atenção da matéria porque eu achei que tínhamos acordo. Não. Foi por isso. Simplesmente por isso, presidente. E eu acomodei o tempo porque eu entendi que havia acordo. É só por isso. Não era esse o acordo, presidente. Não era esse o acordo, fizemos um texto com aprovação, com assessoria, trabalhou em conjunto da presidência, da CCJ, da defensoria, com o MP. Vossa Excelência acolhe um destaque pelo número. Se Vossa Excelência tiver... Desculpa, presidente, eu não estava atento porque eu estava aqui explicando para os deputados. Se Vossa Excelência tivesse dito qual era a emenda, o teor e o autor da emenda, eu teria chamado a atenção. O senhor me perdoe. Eu sou o primeiro a fazer todas as... Eu me arvorei em fazer todas as acomodações necessárias e Vossa Excelência... Então, eu quero dizer qual é a questão... Não, mas não é perder tempo. Isso não, presidente. Com todo respeito, Vossa Excelência usou... Claro, Vossa Excelência tem a prerrogativa, o presidente usou a força regimental, falou a emenda 37... A presidência vai suspender o trabalho por três minutos. A presidência vai... Mas já não estava em votação. Ah, não chora não, hein? Eu quero declarar a vota. Ah, ficar chorando agora. Eu quero declarar a vota. Vamos lá, saber o que foi. O que foi, vai. 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 Está reaberta a sessão. Eu vou... Calma, Márcio. Márcio. Ô, Márcio. Vem aqui. Calma, rapaz. Não tem problema, não. Calma. Calma, rapaz. Eu estou te chamando aqui. Não, não, Márcio, com todo o respeito. Com todo o respeito. Não virou nada. Calma, tudo se resolve. Quem representa o governo tem que estar atento nas votações. Todas, não só essa. Por favor, deixa eu falar. Depois, o V. A senhora vai falar. Bom, presidente, a culpa foi minha. Você vai falar. Eu estou três dias, desde terça-feira, tentando o entendimento do MP e Defensoria. Eu também. Fazendo reuniões, vai para cá, vai para lá, muda o texto. Tem que suprimir. Falei, não vamos suprimir nenhum artigo. Nós vamos chegar a um texto de consenso. Agora, eu chamei a atenção de V. Na hora da votação. Atenção, destaque. Foi ou não foi? Não, presidente, eu fui. Então, olha só. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Eu vou chamar os trabalhos à ordem. Falei, presidente. Eu vou chamar os trabalhos à ordem. Que, assim como nós chegamos a um bom termo nos outros textos, esses textos também nós chegamos a um bom termo. Então, eu vou chamar os trabalhos à ordem e vou rejeitar o destaque e vai ficar o texto que foi feito. Agora, V. Exª não fez comigo o acordo em relação a essa emenda. E nem é sobre as outras. Não fez. Porque eu liguei para V. Exª para falar sobre a emenda. V. Exª falou assim, essa não tem como. Eu disse. Não tem como. Falei, aí você falou assim, deixa o Luiz Paulo dar o parecer. Falei, então o Luiz Paulo vai dar o parecer. Você falou, não. Luiz Paulo, você tinha falado para ele, ia dar o parecer. Eu falei, então o Luiz Paulo vai emitir o parecer. E você falou, não, eu emito o parecer. Se quiser, vamos para o voto, me derrota. O senhor me dá um... Tá bom, mas eu vou chamar. Eu já vou resolver. Não, presidente. Eu já vou resolver porque foi desse tempo. O senhor falou comigo duas vezes. A primeira vez foi exatamente isso que o senhor estava me dizendo. O senhor tem toda a razão. A segunda vez foi a coisa de uma hora atrás. Eu falei com o senhor, V. Exª me disse. A Ellen está aqui comigo e eu disse para o senhor. Presidente, conseguimos achar um texto que acomode a questão do nascituro. Conseguimos acordo com a MP e com a defensoria. Está abanando a cabeça o nosso defensor-geral. E V. Exª disse, se tem acordo, ok. Mas agora, foi agora que eu acabei de fazer. Chamei o defensor-geral aqui. Agradeço. E é o texto acordado, nós vamos votar e vamos provar o texto. Agradeço, V. Exª. Me perdoe se eu... Está mais calmo. É porque eu trabalho tanto para fazer... É verdade, eu devia ter prestado atenção, presidente. O senhor tem toda a razão. Mas está tranquilo. A sobre a mesa de destaque é a emenda 37. Se os que aprovam, permaneçam como estão rejeitadas. Com voto favorável a deputado Valdeca Carneiro, deputado Flávio Serafico. Bancada do PSOL. Então, segue para autógrafo o substitutivo, conforme a final de redação que a presidência já havia deferido. Anuncio, em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 12,76 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que concede o prêmio Dandara Lenir Moraes Ferreira, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 12,77 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que concede o prêmio Dandara à senhora Georgina dos Santos, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 12,83 de 22, de autoria da deputada da enfermeira Rejane, que concede o diploma Leonel Brizola ao senhor Márcio, E.R. Correia Andrade, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro. A.R. Ontem. A.R. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 12,92 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, concede medalha tiradentes e o respectivo diploma ao senhor André Luiz Manzano Marques, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. A.R. 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 Está presente aqui a futura doutora Gabriela Reis. Seja bem-vinda. E o meu presidente, João Maurício. Eu estarei com o maior prazer. Há sobre a mesa requerimento. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5522, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam isso, como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimentos de inclusões. Requer inclusão do projeto de lei nº 462221-1367-19-557515721. Deputada Franciane Mota. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requeria a inclusão do projeto de lei 6029-2022. Traz para mim o requerimento. Há sobre a mesa requerimentos de inclusão. Requeria a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 42-54-21 e do projeto de lei 59-18-22. Deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requeria a inclusão na ordem do dia... Projeto de lei nº 1784-19, deputado Brazão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requeria a inclusão na ordem do dia do projeto de lei... 1725-19, deputado Carlos Mendes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requeria a inclusão na ordem do dia... dos seguintes projetos. Projeto de lei 51-79-21, 50-15-21, deputado Coronel Salema. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem... Inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 085-19, 094-19, 150-19, deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 60-29-22, deputado Alexandre Freitas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar, na primeira sessão extraordinária, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede declaração de voto para os deputados Luiz Paulo e Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, queria declarar meu voto na Lei Complementar 64 de 2022, de autoria da Defensoria Pública, que alterou a Lei Complementar nº 6, de 12 de maio de 1977. Sr. Presidente, produzi algumas emendas, aquilo que eu intitulo de lei orgânica da Defensoria Pública. Eu tenho aqui, deputado Valdeque Carneiro, construído uma teoria constitucional que a Defensoria Pública é um órgão de controle externo no que tange os direitos dos hipossuficientes, quer sejam econômicos e qualquer outra área. E a lei orgânica que veio aqui para essa casa, de alguma forma, demonstrou isso. porque uma série de emendas abordaram possíveis conflitos de controle entre a Defensoria e o Ministério Público. E depois outras emendas, no que tange esse controle mais difuso, entrar, inclusive, em áreas que não têm decididas por lei. Dito isso, o projeto, quando estava em segunda, saiu de pauta para que tentasse haver um acordo. Esse acordo foi costurado e hoje, apesar de todas as contradições que permanecem na redação, se chegou a um objetivo final. Queria só realçar, deputado Valdeque, que a Defensoria Pública é uma das instituições que nós consideramos uma das mais importantes, porque, nas funções essenciais da justiça, ela defende o acusado, e, principalmente, o hipossuficiente. Ela é a instituição, o hipossuficiente economicamente. E, além do mais, é a Defensoria uma das instituições que mais luta pela defesa dos direitos humanos. Assim posto, evidencia-se a posição de destaque que tem que ter a Defensoria no nosso ordenamento jurídico. Mas falta ainda, nesse processo de luta, uma conquista que precisa ter a Defensoria. Ela precisa, nem que teoricamente, sair, porque ela só está lá, teoricamente, do âmbito do Poder Executivo. Porque as despesas de pessoal da Defensoria estão inclusas nos 49% dos gastos do Executivo. E ela teria que ter o mesmo conceito que tem o Poder Judiciário, o Ministério Público e, até mesmo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Tem um percentual específico na Lei de Responsabilidade Fiscal que desse o padrão de até onde ela pode chegar nos gastos de pessoal. Possivelmente, o deputado André Siciliano, eu souber candidato a federal também? O deputado André Siciliano, que tem sonhos federais, seguramente... Meu sonho é estadual, defender o nosso Estado. Pois é, sonhos de defender o nosso Estado no âmbito federal, seguramente proporá uma modificação, deputado André Siciliano, uma modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal para que a Defensoria tenha 2% de teto de gastos e de pessoal no conjunto da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Executivo fique com 47, 49 menos 2. Até porque esse dispositivo, senhor presidente, já foi aprovado lá no Congresso Nacional, mas foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff, assim posto, essa bandeira de luta cabe à vossa excelência e nós, se tivermos o Parlamento Fluminense, temos que combinar com o eleitor, estaremos aqui à disposição para cobrar de vossa excelência. Muito obrigado. Declaração de voto. Antes de passar a declaração de voto para o deputado Valdeque Carneiro, há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 16, 78 e 19, 19 e 10 de 20, 16 e 79 de 19. Deputada Marta Rocha, senhores que aprovam, nesse como está aprovado. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu também faço questão de declarar voto nesta matéria, não sei antes se está aqui a presença do meu amigo João Maurício, presidente estadual do PT, meu querido amigo aqui em Saúdo. Declarar voto nesta matéria que é muito importante porque altera e atualiza a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Na estrutura do sistema de justiça, não há razão para que, observadas as especificidades de cada um dos órgãos, não haja equiparação de prerrogativas entre o Ministério Público e Defensoria Pública, entre quem denuncia e entre quem defende. A Defensoria é sempre muito importante para a estabilidade do Estado Democrático de Direito e mais ainda, mais ainda, em contextos onde imperam a desigualdade, onde imperam a injustiça, onde imperam preconceitos e discriminações. Mais ainda, quando se trata de defender quem mais precisa, de defender aqueles e aquelas que têm apenas na Defensoria a única chance de ter acesso à justiça e ao direito. Entre as prerrogativas questionadas por um campo conservador e obscurantista que tentou barrar esse projeto, são práticas já existentes no dia a dia da Defensoria. Não há nenhuma grande inovação, mas apenas a consagração na lei orgânica de atribuições, missões e prerrogativas já exercidas no cotidiano por este importante e indispensável órgão público estadual. A nossa Defensoria tem insistido, é um orgulho no patrimônio do Estado e neste momento, inclusive em que se pratica, deputada Mônica Francisco, em vários momentos, em vários momentos, ações de violência que partem do próprio Estado, que partem do próprio poder público, sobretudo nos territórios populares, nos territórios de favelas, contra aqueles e aquelas mais empobrecidos, é muito importante garantir o máximo de autonomia e o máximo de condições de trabalho e de exercícios de suas funções às defensoras e aos defensores. Portanto, declaro o voto favoravelmente, mais uma vez, viva a grandiosa Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria pedir a atenção dos senhores deputados, nós temos ainda o expediente final. Então, o próximo orador para a declaração de votos de forma objetiva, deputado Alexandre Freitas e em seguida deputada Mônica Francisco. Obrigado, presidente. Presidente, quando o Motesquieu elaborou a tripartição dos poderes, ele foi muito claro. É cada um no seu quadrado. Ao judiciário, cabe interpretar o direito elaborado pelo parlamento e isso está longe de ser uma atividade simples. Exige muito estudo, capacidade de hermenêutica e uma sensibilidade na hora de aplicar a subsunção do fato à norma. Mas passa longe de interpretações criativas e do ativismo judicial. Ao MP, cabe fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, defender os interesses do cidadão cumpridor de leis e representar o povo quando alguém comete um crime. e essa importante missão também está muito longe de ser dispensável. Mas passa também muito longe da enxurrada de ações civis públicas que não querem analisar a legalidade ou a probidade do ato administrativo. O que eles querem, na verdade, é ditar a conveniência e a oportunidade desses atos. E o que poderia ser mais nobre do que exercer a função de patrono dos mais pobres? Enquanto liberal, obviamente, e defensor da advocacia, a gente poderia discutir se a advocacia do Rio de Janeiro não seria tão competente, tão eficiente ou até mesmo mais barata para defender os mais pobres quando o judiciário assim os nomeasse. Mas fato é que a política optou por delegar essa função à defensoria pública. Mas o que a política não previu é que essa função tão nobre, tão nobre da defensoria pública seria desvirtuada ao longo do tempo. E hoje a gente vê defensores atuando como assistentes de acusação do Ministério Público. E é por isso que eu parabenizo o juiz Daniel Werneck Cota que não aceitou uma denúncia totalmente absurda, lotada de irregularidades, com provas que não respeitaram a cadeia de custódia, com provas apócrifas, com provas que não seria possível determinar se representava o fato contido naquele processo e com muita inteligência e sabedoria e justiça arquivou a denúncia que tentava imputar fato criminoso aos agentes Amaury Mafra e Alexandre de Souza. E a esquizofrenia institucional no Brasil é tanta que hoje a gente vê lá no Supremo Tribunal Federal ministros que são vítimas, investigadores, acusadores e juízes. Deputados, cabe a nós, cabe a política analisar a conveniência e oportunidade dos atos. Somos parlamentares que rodamos o Estado do Rio de Janeiro inteiro, que conhecemos a realidade da população nas ruas e é por isso que nós somos mais capazes. Obviamente, cada um com a sua representatividade popular. Cabe a nós e ao Executivo dizer a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos. Para encerrar, presidente, essa análise não cabe àqueles que optaram por fazer concurso e serem operadores do direito. A eles não cabe essa função e eles tampouco deveriam achar que cabe. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Mônica Francisco. Eu queria perguntar um minutinho se a deputada Adriana Baltazar poderia presidir aqui o expediente final, porque eu precisarei me ausentar daqui a pouco. É possível? Deputada Mônica Francisco. quero saudar a Defensoria Pública no seu conjunto de servidores e servidoras pela aprovação desse PLC 64 de 22, que não fez nada mais, Excelência, do que oficializar o trabalho cotidiano que já é realizado pela Defensoria Pública de forma extremamente combativa e zelosa. Eu quero saudar essa mudança constitucional que nos permite receber uma mensagem tão importante como essa e a autonomia que é tão sonhada por essa instituição. Nós não precisamos retroceder muito na história recente, Presidenta, para saber da importância de se atualizar as competências e os limites da atuação da Defensoria Pública e também nós precisamos afirmar aqui mais uma vez que expressa nesse PLC o compromisso com a defesa dos direitos da população mais vulnerabilizada do nosso Estado. Eu aproveito também para reforçar o comprometimento com a defesa do modelo público gratuito, ao contrário do que muitos defendem, num país de famélicos, de miseráveis, onde os pobres, é só perguntar aos pobres que precisam de acesso à justiça o que significa a Defensoria Pública e principalmente aqui no nosso Estado. A gente precisa garantir que seja um serviço público, gratuito e que garanta assistência ampla ao maior possível número de pessoas. e a despeito da sanha privatista de alguns, que bom que a gente avança assim. Por fim, eu saúdo mais uma vez a atuação na defesa dos direitos das mulheres feita pela Defensoria, das pessoas negras, das pessoas LGBTIA+, da população privada de liberdade, das vítimas de violação de direitos humanos no geral e na luta por moradia. Não há justiça social sem luta comprometida com os direitos da classe, principalmente da classe trabalhadora, expropriada de direitos em sua maioria, com projetos de políticas públicas que são muitas das vezes vulneráveis, incipientes e descontinuados. E a defesa dos oprimidos. Enfim, a Defensoria Pública é essencial para o Estado do Rio de Janeiro e é fundamental nessa trincheira de luta. Obrigada, Presidenta. Próximo orador inscrito, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, deputada Adriana, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputadas e deputados. Primeiro, mais uma vez, saudar a importância, a magnitude da nossa Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que faço minhas, as muitas vozes aqui já ditas, a melhor Defensoria Pública do Brasil é a nossa Defensoria Pública, que aqui hoje é capitaneada pelo nosso Defensor-Geral Rodrigo Pacheco e sua excelente equipe. Saúdo aqui doutora Carmen, Maria Carmen, a todos os Defensores. Quero dizer que nós, no intuito de que apresentássemos ao Rio de Janeiro, ao Estado do Rio de Janeiro, uma lei orgânica moderna, que ampliasse ainda mais e melhorasse o atendimento à população, lutamos aqui com afinco para um texto de consenso que buscasse aqui acolher as demandas não só do Parlamento, mas de todas as instituições. Foi muito rico o diálogo da professoria pública, mesmo em se tratando de um texto que lhe é muito caro, ouviu o Ministério Público, o Poder Executivo, o Legislativo, isso é muito fundamental para ampliarmos a democracia. Há pouco fizemos um debate sobre um destaque. quero dizer, e aqui fazer a minha justificativa, nós estávamos tratando de uma pauta muito cara ao meu mandato, e ao mandato de muitos aqui, que também tive oportunidade de forma técnica absolutamente responsável conversar com a defensoria sobre o tema que é a garantia da defesa do direito do nascituro pela defensoria. uma pauta cara para o nosso mandato. Apresentada uma emenda, nós, eu como relator do substitutivo, recebi a emenda, e então começamos um debate junto do autor, com a defensoria, com os demais instituições, e acolhemos aqui o melhor texto. Eu quero dizer da minha alegria de ouvir da defensoria e dos demais instituições que nós conseguimos chegar a um bom termo, porque, ao mesmo tempo em que nos meus cinco mandatos parlamentares, muito eu tenho lutado por esta causa, que é a causa da defesa do direito do nascituro, ver esta matéria na lei orgânica específica, das atribuições da defensoria, também é muito valioso. Obviamente, nós vamos enfrentar ainda outros impasses, a lei federal ainda não diz isso, mas era importante consolidarmos esse debate, então eu quero agradecer de um modo especial por ter sido o relator desta matéria, o relator do substitutivo, defendendo essa que não é uma pauta individual do deputado Márcio Pacheco, deputado Alana, deputado que, deputado Galberto, deputado Carlos Macedo, deputado Malafaia, deputado Dionísio Lins, meu colega católico, todos eles são ímpetos, são verdadeiros defensores do nascituro, da defesa da vida, da defesa no ventre. Então, por essa razão, citando aqui os meus colegas, eu quero dizer que com alegria conseguimos fazer essa aprovação sem afrontar as instituições, não precisamos aqui derrotar, enfrentar, pelo contrário, foi feito com a maior democracia e com um imenso diálogo. Essas eram as minhas considerações e que bom votamos favoravelmente pelo êxito da aprovação da lei orgânica da nossa tão querida e importante defensoria pública do estado do Rio de Janeiro. Nada mais a falar na ordem do dia, passamos ao expediente final. Eu tenho aqui o primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo. Luiz Paulo. Só um minutinho, presidente. Senhora presidente, deputada Adriana Baltazar, eu queria fazer um desafio à defensoria. Cadê o defensor? Ô, Márcio, pede para o defensor aparecer aí antes de ir embora. Bom, mas enquanto isso, senhora presidente, deputada Adriana Baltazar, senhoras e senhores deputados que estão em plenário, senhores ouvintes da TV Alerje, senhores e senhoras, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhor defensor geral, senhoras defensoras presentes aqui. Primeiro, parabenizo pela aprovação das modificações introduzidas à lei orgânica da defensoria pública. Já ao mesmo tempo, queria cogitar um novo desafio para a defensoria. No dia de ontem, enquanto se discutia a lei orgânica da defensoria, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aprovou para todos aqueles que têm plano de saúde, sejam ou não sejam hipossuficientes, que para você ter a cobertura do plano de saúde, se faz necessário que a doença que você se acometeu esteja no rol das doenças ali definidas. Há uma comoção hoje no nosso país, porque o segundo maior sonho do brasileiro, deputado Alana, é ter plano de saúde. O primeiro é ter emprego. O segundo é ter plano de saúde. E essa limitação é péssima. Por quê? Você tem aí todas as doenças raras que não estão no rol das doenças que os planos podem atender. Você tem diversas outras doenças que levam a deficiências cognitivas que também não estão no rol. Isso atenta contra um bem maior que é o bem-estar social. Princípio basilar da Constituição. Então, o desafio que eu faço à nossa defensoria, se ela não poderia cogitar a defensoria da União para entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a decisão do STJ. Por isso que eu queria ouvir esse desafio, pensar nisso, nessa hipótese que me parece um caminho possível que eu, como engenheiro, eu, como engenheiro, verifico que a decisão do STJ pode estar arranhando a questão da Constituição Federal naquilo que a República Federativa Brasileira deve buscar, que é o bem-estar social. Então, quis fazer aqui, uso rapidamente a palavra para fazer essa cogitação. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito. Próximo orador inscrito, a deputada Lana Passos. Boa tarde, deputada Adriana Baltazar, que está presidindo o expediente final. Boa tarde, deputado. Dionísio Lins, servidores aqui presentes, os que nos acompanham através da TV Alerje, saudar também, tenho feito isso agora constantemente, nossos intérpretes de Libras, por entender a real importância do trabalho de vocês, é fundamental, e também saudar aos que nos acompanham através das nossas redes sociais. sociais. Faço uso da tribuna mais uma vez, mas hoje com motivo de muita alegria. Hoje eu vou tratar de dois assuntos, o primeiro de hoje foi a aprovação de um projeto de lei de minha autoria, o 5712-02022, aonde também tenho a coautoria do deputado Dionísio Lins, que está aqui presente, com muita satisfação, muito obrigado, do meu amigo, que dispõe sobre as permissões administrativas para a exploração do serviço de bug turismo no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Eu estive, deputada Adriana Baltazar, em Arraial do Cabo, Cabo Frio, estive ali com os representantes dos bugueiros e me senti muito feliz e honrada de ver de perto tantos homens e mulheres que realmente atuam, trabalham e como presidente da Comissão de Turismo e vossa excelência também a minha vice-presidente da comissão, sabemos da importância do trabalho no turismo no nosso estado do Rio de Janeiro e com toda certeza os bugueiros têm sido um braço fundamental para manter o nosso estado no patamar que é nosso por direito. E conversando com essa classe muito representativa, eles apenas, apenas me solicitaram que eles tivessem a permissão para estarem trabalhando de uma forma certa, honrada, justa e digna, ou seja, legalizados. Onde você vê uma classe que só busca trabalhar legalizados. e por isso que imediatamente eu como deputada não pensei duas vezes ao ter conversado com eles, ao ter passeado, ao ter visto todo o trajeto que eles fazem no trabalho, mas principalmente o amor no que eles exercem, o amor pela forma que eles recepcionam os turistas e eu vi isso de perto. Então, imediatamente entrei com esse projeto de lei, buscando que eles tivessem sim a tão sonhada permissão através aqui do nosso Estado. Infelizmente, às vezes acontecem algumas situações que eu me deparo no nosso Estado e aqui no Parlamento que durante muito tempo vários parlamentares se dizem rotular pelo seu domicílio eleitoral. O que você quer dizer, deputada Alana Passos? Eu quero dizer que a minha cidade natal é queimados e por eu ter se nascido e criado na minha cidade, eu não posso rotular apenas que a minha cidade tem uma parlamentar. Passamos por uma situação aqui onde eu vim neste plenário e pedi a ajuda de todos os deputados que pudessem me ajudar numa situação que a minha cidade estava vivendo, que era a reativação da maternidade de bom pastor na minha cidade e eu imediatamente pedi o auxílio de vários deputados. Mas, deputado, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que essa situação que os bugueiros estavam passando é uma situação que não vem de hoje, vem no decorrer de anos após anos, eles estavam buscando esse apoio junto ao Estado. então, não é justo e eu não acho justo que eu, como deputada, estive lá e vendo de perto, de frente o que estava acontecendo, eu já entrei e atuei imediatamente buscando o auxílio aqui no parlamento. Então, não acho justo que alguns parlamentares que se rotulem donos do município, donos daquela localidade, se sintam infringidos no caso se outro parlamentar resolverem ajudar de uma maneira positiva àqueles que tanto precisam. Para quem me entende e sabe o que está acontecendo, entendeu perfeitamente o recado que está sendo dado. Mas também fico muito feliz porque no dia de ontem, 8 de junho, foi sancionado pelo governo do Estado outro projeto de minha autoria, que é para implantar no diário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Góspel. Semana essa que será comemorada na última semana do mês de julho de cada ano, de novembro, desculpa, de cada ano. Semana no qual teremos exposições, palestras, teremos shows, góspel, cultos, tudo trazendo os nossos temas mais primordiais como os cristãos que somos. então eu fico muito feliz que hoje eu tive a aprovação desse projeto aqui no plenário e no dia de ontem a sanção do governo do Estado desse projeto da Semana Góspel. Então, hoje eu estou feliz demais, vocês podem estar percebendo no meu semblante, porque eu, uma deputada de primeiro mandato, tenho conseguido trabalhar arduamente nesta casa, contando com o apoio e a colaboração dos meus pares, porque aqui não fazemos nada sozinhos, podemos ter toda a boa vontade do mundo, mas precisamos do diálogo e da colaboração dos demais parlamentares para a aprovação e a sensibilidade do governo para sancionar cada projeto. E aqui eu quero agradecer a cada um e dizer que o meu compromisso, a minha responsabilidade e o meu zelo com o meu mandato e que cada um da população fluminense continuará no decorrer do meu mandato. Obrigada, presidente. Deputada Alana Passos, quero só corroborar com a primeira parte da sua fala. Nós somos deputadas do Estado inteiro, então, se nós é acionado por um grupo de representantes, seja ele qual for, de outro município, de outra cidade, que na teoria, na origem, não é onde a gente teve mais voto, a gente tem que atender se a gente achar que comunga com os nossos princípios e valores, não é, deputada? Então, concordo plenamente com a vossa excelência. Exatamente, deputada. É que é muito chato, porque muitas das vezes acontece que o parlamentar tem a sua cidade natal, que nasceu, constitui família, e parece que eles esquecem que nós somos deputados estaduais. O Estado inteiro. Trabalhamos para os 92 municípios. Exato. E eu, como sou de queimados, todo mundo sabe o quanto eu brigo, cobro, fiscalizo na minha cidade, pelo contrário, quantos mais parlamentares aparecerem para ajudar o meu município, eu fico feliz. Agora, o que não dá é para o parlamentar ser da região, ser local, e parece, deputada Mônica, que nunca viu o problema, que nunca enxergou a situação. Infelizmente, se eu conseguir enxergar na primeira vez que eu estive, que conversei e fiz o projeto para beneficiá-los, o deputado, ele não pode se sentir invadido, porque a cidade não é dele, o Estado não é dele, é nosso, é do povo, porque nós somos o povo também e são para eles que nós trabalhamos. Exatamente. Passo, então, a palavra para a deputada queridíssima Mônica Francisco. Desculpa, deputada, espera aí que eu estou aqui me inteirando aqui da... Pronto. Pronto. Parabéns pela presidência interina desse expediente final, deputada Adriana Baltazar, sempre linda e gentil. Bom, boa tarde a todos e todas que nos assistem, todos que nos assistem pela TV Alerj, aos nossos servidores, funcionários, enfim, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelas diversas mídias, importante a TV Alerj chegando cada vez mais, então é importante a gente saudar o trabalho da nossa TV Alerj e da nossa TV Alerj ao vivo no YouTube. Tem uma interação muito grande, às vezes a gente esquece, mas que bom, eu não esqueço não, estou lá, tem gente que parece que esquece, às vezes falam umas coisas assim, de que a população está de olho e tem que estar de olho mesmo. Bom, mas o que me traz à tribuna nesta tarde, presidenta Adriana Baltazar e quem nos assiste e ouve, para quem é pessoa com deficiência visual, eu sou uma mulher negra, uma parlamentar negra de tranças, estilo rasta-nagô e usando máscara frente a uma tribuna de madeira. Bom, são 33 milhões de brasileiras e brasileiros que estão passando fome nesse momento. São cerca de 6%, quase 7% da nossa população geral e esse dado significa uma tragédia social e humanitária para o nosso país, porque mostra a regressão que tivemos voltando para o mapa da fome, regredindo há quase 30 anos. No último dia 7 de junho, que foi o dia mundial da segurança alimentar, nós estivemos diante desses dados, dados alarmantes, dados absurdos, de que a nossa população, ela vem sofrendo absurdamente. a Fundação Getúlio Vargas, a FGV Social, divulgou, como tem feito desde 2006, uma análise profunda sobre esse tema e comparando diversos bancos de dados de cerca de 120 países sobre essa questão específica da insegurança alimentar, da fome. Para nós termos uma ideia, em 2019, a nossa taxa de insegurança alimentar no Brasil, aquela taxa que a população que mede, em que nível de insegurança, de dificuldade de acesso ao alimento a população brasileira está, em 2019, essa taxa foi de 30%. em 2019 mesmo, ela subiu um pouco, mas em 2021 ela foi a 36%. E houve uma constatação de que a média simples global desses 120 países, ou seja, de todo o percentual da população desses 120 países em insegurança alimentar é menor do que a do Brasil, ou seja, 120 países juntos, de toda a população em insegurança alimentar de 120 países, todos esses 120 países têm uma taxa global, um número de pessoas em insegurança alimentar menor do que a do Brasil. Veja, isso é desesperador, isso é grave, isso é assustador. E é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil, segundo os analistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse sentido, quando a gente pega, por exemplo, 20% da nossa população mais pobre, mais vulnerável, a gente vai a 53% em 2019, 75% em 2021, 2021, e hoje nós temos um quadro que é extremamente dramático para o Brasil. A gente precisa garantir que essas pessoas saiam dessa situação, é preciso urgentemente que a gente garanta mecanismos de acesso emergencial ao alimento, à comida, e, nesse sentido, as mulheres, deputada Adriana Baltazar, são as que mais sofrem com essa questão da insegurança alimentar e da fome. Até porque, eu sempre digo aqui, outras deputadas também, as mulheres, em sua maioria, vêm chefiando os lares brasileiros. Segundo a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, no estado do Rio de Janeiro, somos mais de 57% de lares chefiados por mulheres. E a gente precisa discutir a feminização da pobreza e a feminização da fome. A fome, ela, infelizmente, impacta as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras, pretas e pardas. E são elas que recebem a carga mais pesada desses últimos anos, principalmente em pandemia. É uma realidade, é um produto brasileiro muito ruim. E, se nós temos dados como esse, é preciso que a gente responda rapidamente com medidas emergenciais. Nós estamos diante de uma inflação galopante de dois dígitos, de um desemprego constante. Hoje, a gente vem convivendo com preços absurdos dos alimentos e os alimentos mais básicos. A gente tem uma notícia gravíssima que o consumo de leite caiu no Brasil. Gente, consumo de leite caiu no Brasil. Minimamente, se podia comprar um litro de leite. Hoje, o consumo de leite no Brasil vem caindo. Então, lidar com esses preços altos, com a queda no consumo de leite, que é o mínimo, o preço do óleo de cozinha, do arroz, do feijão, enfim, isso só aprofunda as nossas desigualdades. Que a gente possa refletir, nós, como pessoas que detêm o poder, deputada Adriana, possamos ter um pouco mais de empatia e de apreço pelos nossos irmãos e irmãs mais empobrecidos, principalmente as mulheres, e a gente sabe muito bem, deputada, onde isso toca. E nesse contexto de fome extrema, de inflação, chegando na casa dos dois dígitos, de uma situação de carestia gravíssima, de fome extrema, de empobrecimento profundo, de aprofundamento das desigualdades, a gente viu que ontem a segunda turma do STJ decidiu que os convênios médicos estão desobrigados a pagar por tratamentos que não estiverem expressamente previstos no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o que significa isso nesse contexto já tão duro como eu disse inicialmente aqui? Isso significa que o rol de procedimentos agora deve ser entendido de maneira rígida e restritiva. A decisão do STJ prejudica a todos os processos, por exemplo, onde a justiça obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos, remédios e afins fora desse rol. Então, até agora, esse rol era entendido como exemplificativo, era um exemplo que servia para socorrer pessoas nessa situação. ou seja, com o pedido médico, os procedimentos e os afins. Fora do rol, mas que eram tidos como exemplificativos, eles eram cobertos pelos planos. Todos esses direitos eram conquistados na justiça. Agora, eles caem por terra. Isso atinge, já finalizando a minha fala, deputada Adriana, absolutamente todos os usuários dos planos de saúde. não atinge só as pessoas mais pobres ou aquelas que têm planos mais básicos. Todos os planos de saúde, isso é um retrocesso. Embora atinja, principalmente, os grupos, como eu disse, que sempre vão buscar essas decisões judiciais, como pessoas autistas, por exemplo, pessoas com deficiência, isso também atinge, eu quero reforçar, qualquer pessoa que precise, por exemplo, do tratamento de câncer ou qualquer doença que exija tratamento mais caro, doenças raras, medicamentos extremamente caros que até para pessoas com uma condição um pouco melhor, às vezes, a manutenção efetiva de medicamentos muito caros acaba pesando muito, até para pessoas em condições de melhor situação financeira. Então, eu encerro aqui a minha fala dizendo que nós estamos sob a égide da tragédia no Brasil de Bolsonaro, nós estamos sob a égide da fome, da pobreza, das desigualdades, do descontrole nas emergências climáticas, que já são emergências climáticas, nós somos membro da comissão Petrópolis e estamos sob a égide de um sistema de justiça que, mais uma vez, vem impor uma decisão que vai gerar uma situação dramática na vida de todas as pessoas que detêm e que dependem e que utilizam os planos de saúde, inclusive, para terem um acesso a um tratamento melhor, principalmente nessas doenças mais graves ou doenças raras. Então, fica aqui a nossa indignação, a nossa preocupação, sobretudo, e que se faça constar nos anais dessa casa, esse tempo sombrio, esse tempo tenebroso, que faz a gente lembrar de Graciliano Ramos, o correr da vida embrulha tudo, e o que a vida requer de nós é coragem, coragem para sobreviver e sobrepor esse tempo duro e desafiador para todos e todas nós. Obrigada. Deputada Mônica, só para também corroborar com vossa excelência, assim como eu fiz com a deputada Alana, já é um absurdo que no nosso país a gente não tenha saúde, a gente tenha que procurar plano de saúde, porque, na verdade, eu adoraria que o dinheiro dos nossos impostos, a gente não precisasse recorrer a plano de saúde. E aí, no meio de uma dificuldade, de uma crise gigantesca que a gente se encontra, e aí eu falo até pelos muito mais vulneráveis do que eu, do que nós, a gente tem que levar esse tapa na cara com essa decisão ontem do STJ sobre o rol taxativo. Então, é lamentável, lamentável, está uma comoção e a gente fica... Eu assino embaixo. Queria que a gente não fosse tão limitado nos nossos poderes para poder agir sobre isso, porque é realmente muito triste nesse momento. Muito triste. Obrigada, deputada. Eu também gostaria que a gente não fosse limitada, embora nós somos republicanas e respeitamos os pactos federativos e a autonomia das instituições. Os melhores médicos estão no sistema único de saúde, haja vista grandes hospitais públicos que nós temos no Brasil inteiro, grandes especialistas que nós temos no Brasil inteiro e, infelizmente, a gente precisa recorrer e agora a gente leva, como a Excelência disse muito bem, esse tapa na cara e a gente está tonto ainda tentando entender o que aconteceu para que essa decisão acontecesse, infelizmente. Lamentável. Bom, não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Boa noite, boa tarde ainda, boa tarde a todos. E aí,